O que é isso? Saí aí, vi a base, como é que ela era, entrei, peguei os itens, né, pra eu poder fazer essa invasão, base sensacional, eu precisava de 3 C4, por isso que eu já tô até com o C4, vou morrer aqui na invasão pra guardar esses itens, que eu não vou precisar, e é o seguinte, me apareceu uma base aqui de level 4, mano, tipo, trocou a base, eu só fui ver que na hora que eu entrei aqui na base e vi que ela tinha, que tava completamente diferente do que eu tinha visto, beleza? Então deixa eu já morrer aqui pra guardar os itens necessários que eu trouxe, né, os C4 e tudo mais, pois a base ali, a gente vai utilizar o bug aí, pra poder tá entrando na parede de level 4, beleza? Já cheguei aqui na base, peguei os itens, é o seguinte, vou deixar o cachorro eliminar aqui, e é o seguinte, galera, também, este bug aqui já tem vídeo no canal ensinando como é que faz, não tem segredo, beleza? Você vai precisar de um girador, motor, caixa do pântano, alguma coisa aí parecida com isso, beleza? Pra você poder tá travando seu personagem contra a parede, beleza? Vai precisar aí também de machadinhas, e se possível também uma base, galera, que tenha itens pra você poder tá recolhendo, pode ver que essa daqui tem muitos, ó, espalhados por todo local, beleza? Beleza? Mano, às vezes nem precisa de machadinha aqui mesmo, como tem itens aí espalhados pelo chão, você vai colocar no modo automático e pressionar o personagem ali contra a parede no gerador, beleza? É o seguinte, deixa eu pegar esses itens que ficaram por aqui... Mano, e tão batendo aqui na parede, velho, a manhã toda, mano, eu espero que não esteja atrapalhando aí no vídeo, viu, mano? Tô esperando até eles pararem pra ver se... Mas não adianta, mano, tá com a manhã toda, velho, tá parecendo que tem lama já na minha cabeça isso aí, velho. Bora dar esses itens aqui. Pegar o gerador, e agora só acertar aqui a posição, não tá em segredo, né, galera? Vamos colocar aqui... Mano, e dá pra fazer... Vixe, velho, esse bug aqui é sensacional, hein? Vamos lá? Será que a gente vai encontrar itens bons aí dentro dessa base, hein, velho? Nossa, é bem gigantesco, hein? Cabe bastante baú aí dentro, hein? Será que tem umas partilheiras? Pega, mano, pegar os itens aí. Vamos lá? Aqui eu acho que vai, hein? Beleza? Não foi aqui. É bom que tem itens dentro da base, parece, pra recolher, ó. Tem algum item solto ali, porque pode ver que o personagem já tá já indo em busca. Caramba, não foi de novo? Pera aí, vamos lá. Não vou mudar a posição é essa. Aí vai ser sucesso, mano, essa posição. Não tem segredo. Vamos lá? Ô, quase fui, hein? Acho que eu tá só ali de olho. E é isso aí, maluco! Sucesso, velho! Entramos aí na parte de level 4, mano. Fugadaço aí a base, hein? Conseguimos. Agora vamos ver aí se tem alguma coisa de interessante aqui dentro, né? Conseguimos. Calcário. Vixe, mano. Cadê os baús daqui? Quer ver que não tem nada aqui dentro, hein, mano? Aí ia ter isso, hein? Cadê? Não vai ter nada. Vamos dar uma olhada pra cá. Ó, machado ali. Tá pedindo machado. Mas eu tô achando que é as árvores ali, hein? Que tá pedindo esse cômodo aqui. Não dá pra gente entrar. Tem um cômodo ali. Tá fechado. Eu vou tentar entrar ali qualquer coisa, hein? Vamos ver aqui. É uma parede. É, tem umas paredes, mano. É uma casa bem mal feita, mano. Uma base bem mal feita. Não tem nada aqui dentro. Bracanada. Rapaz, mano. Desta vez eu me dei mal, hein? Olha aí. Mas pelo menos aí mostrando como é que funciona o bug, né? E que tá funcionando a gente entrar em parede de level 4. Porém, infelizmente aí, parece que tem bases que não vai adiantar, né? A gente tá entrando. Realmente não tem nada. No vídeo anterior aí que eu entrei na parede de aço, conseguiu itens muito interessantes, hein? São várias bases, né, mano? Que aparecem. Essa aqui parece que a gente não deu muita sorte, hein? Deixou. É a árvore mesmo, ó? Cortaram aqui a árvore. Beleza. A outra ali provavelmente é a árvore também, mano. É de um achado aqui, ó. É a árvore também. Então parece que não tem nada aqui dentro da base, velho. Nossa, mano. Vamos recolher aqui esses itens. E é o seguinte. Pra gente poder sair daqui, vai ter que fechar o jogo, beleza? É, tem um cômodo aqui. Eu vou entrar neste cômodo aqui, galera. Eu vou fechar o jogo. Vou posicionar ali o girador e vou tentar entrar naquele cômodo ali pra ver se tem alguma coisa dentro dele, mano. Rapaz, não teve nada aqui nesta base, hein? É, não teve nada aqui dentro, então vou... O basezinha ruim, viu, mano? Mas conseguiu entrar. Deixa eu reiniciar o jogo aqui. O basezinha ruim, viu? Isso, vamos ver se a gente dá sorte aí nos itens... É, pelo menos tem, ó, 20 kit médicos aqui, ataduras. Não foi ruim. Eu vou entrar lá na outra parte também que ficou, hein, mano? Deixa só eu recolher esses itens aqui. Vamos ver, vamos ter que levar tudo, né? Tem que ter essas frutinhas aqui, carbo. Cerveja, tomar uma cervejinha depois. Depois. Colocar a gasosa aqui na motoca. Ah, e tem bastante espaço aqui, mano. Vamos colocar os itens pra cá. Oi, tem mais gasosa aqui neste outro baú, hein? Vamos pegar aqui, carvalho, comida. Mais um machado ali, mais ou menos. E é isso, fechou. Fechou aqui. Mano, acho que tem cola aqui, mano. Cola mesmo mantendo bastante é um item difícil de se conseguir, né? Comer tudo pra sair da base insatisfeita, né, galera? Pegar essa cola. E agora sim eu acho que finalizou, hein? Colocar o gerador na moto aqui e vou tentar entrar naquela outra parte lá pra ver se tem alguma coisa, hein? Não é possível, mano? E agora sim, vamos lá. Pegar esse cutelo aqui também e agora vamos lá, né? Posicionar o gerador. Colocar a gasosa pra cá. Já deveria ter mais espaço ali, mas... Tá bom assim, vamos pegar o gerador e tentar posicionar ali pra gente entrar nesta parte, hein? Deixa eu ver onde eu vou colocar. Beleza. Vamos tentar aqui. Opa, essa árvore aqui, pelo que eu tô vendo, não vai não, hein? Tirar essa árvore. Vamos tentar deste outro lado aqui agora, hein? Tirar essa árvore aqui que parece que também não deu certo, hein, mano? Deixa eu ver onde que eu vou posicionar aqui este motor. Pera aí. Pra cá não tá indo. Aí, sucesso, galera. Ó, consegui entrar aí, mas... Infelizmente não tem nada, velho. Nossa, mano. Me deu muito mal nessa invasão, mano. Conseguimos itens básicos aqui, né? Mas... Tudo bem, mano. Pra poder estar saindo daqui eu vou ter que fechar o jogo de novo. Mas é isso, sucesso. Conseguimos aí, pelo menos, entrar na parede de level 4, né? Não demos sorte desta vez. Tem um vídeo anterior aí, eu já entrando em outra base aí. Acompanhe lá, tá, galera? Então eu vou fechar aqui o jogo. Pra poder levar o meu gerador, né? Colocar o gerador aqui e vou simbora, beleza, galera? Então se assistiu até aqui, deixa aí a sua avaliação no vídeo. Se inscreva no canal e marca as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? Grupo do Facebook também, mano. Tô te esperando lá, hein? Acompanha lá o Facebook. Compartilha suas novidades, suas conquistas, tudo lá, beleza? Então um grande abraço e fui!